Fala pessoal, eu sou Paulo Royal e hoje eu vou contar pra vocês como surgiram 3 das armas norte-americanas mais populares do mundo. Eu tô falando do rifle semiautomático AR-15, do fuzil de assalto M16 e da carabina M4. Quando o vídeo acabar, deixa aí a sua sugestão de tema nos comentários, assista aos outros vídeos dessa playlist sobre guerras e não esquece de me seguir nas redes sociais, onde eu coloco diariamente por lá um conteúdo exclusivo sobre armas, tá certo? Meus amigos, não é segredo pra ninguém que essas armas do título do vídeo são extremamente tradicionais no mercado ocidental, além de bastante confiáveis, duráveis e precisas. Décadas e mais décadas de uso em vários conflitos conseguiram comprovar isso pro mundo todo. O que talvez muita gente se pergunte é, como foram as origens dessas armas? Como elas fizeram pra chegar nesse hall da fama? É isso que eu vou mostrar pra vocês agora, olha só. Tudo começou com uma empresa norte-americana chamada Armlight, fundada em 1954 na cidade de Hollywood, na Califórnia. Ela foi incorporada como uma subsidiária fabricante de armas pequenas da empresa de aviação Fairchild Engine and Airplane Corporation, que já existia desde 1925. Ela chegou a criar algumas armas nos dois primeiros anos de funcionamento e quase conseguiu fechar um contrato bom com a força aérea norte-americana, mas acabou que deu tudo errado no último instante. Em 1956, ela viu outra grande oportunidade surgir ao entrar na competição que foi aberta pelo governo dos Estados Unidos, que visava substituir os fuzis M1 Garand das suas forças armadas, que naquela época já eram considerados obsoletos. Pra isso, a Armlight começou a trabalhar na construção de uma arma que fosse leve, precisa e ao mesmo tempo com um bom poder de fogo. Nascia então a ideia do fuzil AR-15, que tinha a opção de disparo automático e usava munição calibre .556 por 45mm, que é 12% mais veloz que a munição calibre .3006 do fuzil M1 Garand, e isso ajudava bastante nos disparos de média e longa distância, ainda mantendo o desejado bom poder de fogo. O projeto do AR-15 acabou não ficando pronto a tempo de entrar nessa competição, e então a Armlight precisou escrever um outro projeto que tava pronto, o do fuzil de batalha AR-10, que tinha a opção de disparo automático e usava a poderosa munição .762 por 51mm. Ainda assim, quem venceu a competição, que terminou em 1957, foi o fuzil de batalha M14 da empresa Springfield Armory, que também tinha modo automático e munição .762 por 51mm, tendo a sua produção iniciada em 1959. Em 1958, depois de muito esforço e dinheiro envolvido, o projeto do fuzil AR-15, que aliás era inspirado em algumas partes do projeto do AR-10, foi finalizado, e justamente num momento muito oportuno, já que o governo dos Estados Unidos tinha percebido que nos primeiros momentos da Guerra do Vietnã, quando os fuzis M1 Garand e M14 e a carabina M2 entravam em confronto com os fuzis AK-47 dos inimigos, o fuzil russo se mostrava muito superior em alguns quesitos. O M1 Garand não tinha modo automático de tiro, embora tivesse uma munição grande, a .30-06. O M2 tinha modo automático, mas um baixo poder de fogo com a sua munição .30 Carbine. E o M14, apesar de ter uma potente munição calibre .762 por 51, ficava quase incontrolável quando disparava em modo automático. Ficou claro que era o momento de adotar um novo fuzil de assalto. A Armalight ficou bastante animada e viu que ali seria a hora de apresentar o seu novo fuzil, que tinha uma munição razoavelmente forte, veloz e era bem mais versátil que os demais fuzis americanos que estavam em combate naquele momento. Sendo assim, foram enviados para o setor de testes das forças armadas americanas 10 exemplares de AR-15 e 100 carregadores com 25 munições, para que os fuzis fossem avaliados das mais diversas formas possíveis. Os resultados foram incrivelmente bons, mostrando que a arma realmente tinha um poder de fogo muito satisfatório e que o seu disparo automático era bem mais controlável que o do fuzil M14. Só teve uma coisa que foi mais incrível do que isso tudo, que foi a decisão do chefe de Estado-Maior do Exército, o General Maxwell Taylor, em manter o fuzil Springfield M14 com as tropas, em vez de enviar os fuzis AR-15, deixando a Armalight e os demais oficiais das forças armadas completamente incrédulos da posição que havia sido tomada. Esse capítulo frustrou a Armalight de uma forma tão forte e a deixou numa dificuldade financeira tão grande que, em 1959, ela vendeu as patentes completas dos fuzis AR-10 e AR-15 para a empresa Coates Manufacturing Company, que apresentou interesse pelos registros e os adquiriu com validade até 1977. A partir do encerramento dessa validade da patente, várias outras empresas começaram a fabricar fuzis baseados no AR-10 e AR-15 para uso civil e militar, com dúzias de configurações e calibres diferentes. Realmente, o mercado atual ficou entupido de variações desses rifles, mas vamos focar aqui na parte onde a Coates passou a ser a proprietária dos fuzis AR-10 e AR-15 em 1959. Com esses dois novos produtos nas mãos, a Coates resolveu juntar o que tinha de melhor nos dois projetos e investiu com tudo no fuzil AR-15, que a partir daquele momento se chamava Coates Armalight AR-15. A parte externa frontal da arma foi levemente redesenhada e as primeiras vendas foram feitas ao governo da Malásia, ainda em 1959. Em 1960, o general Curtis Lemay, que era o vice-chefe de Estado-Maior da Força Aérea Norte-Americana, ficou impressionado com a performance do Coates AR-15 e encomendou 8.500 unidades dele. Apesar de ser uma quantidade alta de armas, essa encomenda era só a título de teste para ver se realmente a arma poderia melhorar a performance das tropas, o que de fato aconteceu. Em 1961, Curtis Lemay foi promovido a chefe de Estado-Maior da Força Aérea Norte-Americana e fez uma requisição de 80 mil fuzis AR-15, só que ela foi cancelada mais uma vez por causa do general Maxwell Taylor, que agora era o presidente do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Ele e Curtis não se gostavam, e então Maxwell alertou o presidente americano John Kennedy que se esses 80 mil fuzis entrassem nas Forças Armadas, seria preciso administrar dois calibres diferentes para as armas das tropas, já que o AR-15 usa o calibre 5.56x45 e o M14 usa o 7.62x51. Kennedy concordou com Maxwell e ordenou o cancelamento da compra dos 80 mil fuzis AR-15. Ainda assim, em 1961, daqueles 8.500 fuzis que tinham sido comprados para teste, mil unidades foram enviadas para as tropas americanas no Vietnã, e o resultado foi sensacional, fazendo com que os comandantes americanos que se encontravam no fronte enviassem incessantes pedidos de mais fuzis AR-15 para eles, colocando uma pressão muito grande no alto comando das Forças Armadas, que ainda insistia em não adotar a arma em larga escala. Depois de incansáveis testes, muita discussão entre as Forças Armadas e sucessivos reportes de bom desempenho, o presidente Kennedy ficou indeciso e ordenou que o secretário de defesa Robert McNamara tomasse uma decisão definitiva sobre a situação, e em janeiro de 1963, Robert bateu o martelo e ordenou a adoção do fuzil AR-15 para todas as Forças Armadas do país, onde a arma foi rebatizada e passou a ser chamada Colt M16, onde até 1965, mais de 170.000 unidades desse fuzil de assalto foram fabricadas e entregues às Forças Armadas. Acontece que em 1966, já havia se espalhado um boato de que os M16 não precisavam de limpeza, era como se fossem armas autolimpantes. Isso aconteceu quando mais de meio milhão de fuzis já tinham sido entregues às tropas americanas no Vietnã. Como obviamente esse boato era falso, os soldados começaram a reportar problemas constantes de travamento da arma, e para piorar, quase nenhum militar ali tinha recebido treinamento sobre a limpeza e manutenção do fuzil. O problema se agravou quando as armas começaram a oxidar por dentro e por fora, por causa do clima úmido das florestas vietnamitas, resultado do péssimo tratamento de superfície dado aos fuzis no momento da sua produção em larga escala. O problema chegou a alcançar um nível tão sério que alguns soldados chegaram a morrer em combate por não conseguirem revidar os disparos inimigos quando eram atacados. Os soldados então começaram a ficar desesperados com a falta de confiança que a arma vinha passando, e a reputação do promissor fuzil M16 só afundava. Até que em 1967, depois de vários pedidos de ajuda urgente, o alto comando do exército começou a enviar novos fuzis M16 com o tratamento anticorrosivo adequado, e também todos os materiais necessários para que a manutenção das armas fosse feita com frequência pelas tropas. Nos dias atuais, já existem aproximadamente 15 milhões de unidades de AR-15 e M16 produzidos, e como a patente dele já expirou há décadas, diversas outras empresas fabricam esse fuzil para uso civil, que aliás, quando o AR-15 é voltado para venda aos civis, o modo automático é obrigatoriamente retirado da arma. Ou seja, o M16 é uma versão militarizada e automática do AR-15. A Colt anunciou em setembro de 2019 que vai parar a sua produção de fuzis na plataforma AR-15 para uso civil, porque percebeu que o mercado desse modelo ficou saturado, e que não é mais atrativo competir com tantas empresas fazendo armas tão parecidas. Agora, depois de saber a história resumida desses dois grandes fuzis, vamos conhecer as principais variantes deles. Lembrando que aqui eu só vou falar das principais, ok? O fuzil AR-15 feito pela Armolite não teve variação nenhuma, foi só aquele modelo inicial mesmo e acabou, usando a munição 556x45 e com cadência de 800 tiros por minuto. Agora, dentre os fuzis AR-15 feitos pela Colt, além do M16 direcionado aos militares, existem sim algumas variações, que são o AR-15M1 e AR-15M2, ambos de 1965. A versão M1 basicamente é um AR-15 automático e com bipé, enquanto a versão M2 tem bipé, é automática e o seu carregador é de cinta de munições, fazendo com que o M2 atue como metralhadora leve. Ambas as versões continuavam usando a munição 556x45 e mantinham a cadência de 800 tiros por minuto. A partir desse ano de 65 e nas décadas seguintes, o AR-15 nas suas versões civis também teve dúzias de variantes, como o AR-15SP1, AR-15A1, A2, A3, A4, AR-15 Government e várias outras nomenclaturas. Pro vídeo não ficar amassante sem necessidade, afinal de contas são em torno de 75 variantes diferentes, eu digo pra vocês que basicamente o que muda de uma variante pra outra são pequenos itens de acabamento, tamanho do cano, quantidade de estrias dentro do cano, materiais usados no acabamento externo da coronha e só. Nos fuzis M16, além do modelo padrão já apresentado aqui no vídeo, a lista de variações é monstruosa também, seguindo o mesmo critério de pequenas alterações, assim como no caso dos fuzis AR-15. Só que existem sim algumas variantes famosas do M16 e essas valem a pena serem vistas mais detalhadamente. Logo de cara nós temos as versões M16A1, A2, A3 e A4, onde o M16A1 do ano de 1969 basicamente é igual ao M16 inicial, só que com a adição de um pino de fechamento manual do ferrolho. Existem duas linhas de pensamento sobre esse pino. Uma parte dos especialistas em armas o considera perigoso, já que esse pino empurra à força a munição pro encaixe de disparo, caso esteja havendo algum problema na transição dessa munição a partir do momento que ela sai do carregador e vai em direção ao encaixe de disparo no cano. Segundo eles, o mais correto nesses casos seria analisar o que tá causando esse problema e não empurrar a munição à força pra ser disparada. A própria Colt não concordava muito com a adição desse pino, mas foi uma exigência do exército, então ele foi adicionado assim mesmo. A outra parte dos especialistas em armas afirma que esse pino é útil sim, porque às vezes esse problema de encaixe da munição é pequeno e pode acontecer bem no meio de um tiroteio, ou seja, se o soldado forçar a entrada da munição no cano, ainda existe uma grande chance da arma continuar disparando. Sem o pino, a arma ficaria engasgada e o soldado teria que usar sua pistola no momento em que talvez tivesse havendo uma troca de tiros só entre fuzis, o colocando em total desvantagem. Já o M16A2, do ano de 1983, tem tudo que a versão A1 tem, mas agora o cano foi reformulado pra ter mais resistência a superaquecimento em casos de combates demorados, a empunhadura frontal que cobre o cano mudou de design, a empunhadura do gatilho mudou o formato também e a coronha passou a ser fabricada com um polímero de alta resistência no lugar da coronha feita de fibra de vidro resinada dos modelos anteriores. A outra grande mudança é que ele deixa de ser totalmente automático e passa a disparar rajadas de 3 tiros. Segundo o exército, isso economiza munição e aumenta o controle dos disparos sem abrir mão do poder de fogo da arma. O M16A3, que entrou em serviço em 1992, tem tudo que a versão A2 tem, mas em vez de ter o modo de disparo semiautomático e de rajada de 3 tiros, tem o modo semiautomático e o modo totalmente automático de disparo. E o M16A4, que começou a ser usado em 1998, tem tudo que a versão A2 tem, ou seja, usa o modo rajada ao invés do modo automático, mas além disso tem a alça superior removível, a empunhadura tem 4 trilhos de encaixe de acessórios, algumas versões tem a coronha retrátil pra dar mais conforto de tiro aos soldados com menos estatura, e também existem algumas versões voltadas exclusivamente pra exportação, que aí sim podem vir com um modo totalmente automático de disparo no lugar da rajada de 3 tiros. Pouco depois que a primeira versão do M16 foi adotada pelas forças armadas americanas, em 1967 foi criada uma carabina chamada Colt Comando, também conhecida como XM177 ou Gal 5A. Essa era uma versão encurtada do fuzil M16, onde a empunhadura frontal era cilíndrica igual no fuzil M16A2 e o supressor de chama vinha com um design único, que só era usado nessa carabina em específico. Nesse modelo, a cadência de disparos foi reduzida pra 750 tiros por minuto. Em 1982, a Colt criou uma submetralhadora calibre 9mm, que lembrava bastante a Colt Comando, mas usava o calibre 9x19mm e disparava 850 tiros por minuto. Essa era a chamada Colt SMG 9mm. Então, em 1984, a Colt começou a desenhar um projeto de uma nova carabina pra substituir a Colt Comando. O projeto ficou pronto em 1993, e nascia aí a famosa carabina M4, que entrou em serviço em 1994 e tinha como principal objetivo atuar em combates de curta distância sem ter algumas falhas operacionais que as carabinas anteriores apresentavam, como, por exemplo, o som muito alto do tiro e uma chama muito grande saindo do cano. Esses problemas estavam diretamente ligados ao fato dos canos serem muito curtos, onde a Colt corrigiu alguns mecanismos internos e eles foram inseridos no projeto da M4. Essa carabina se mostrou extremamente versátil e confiável, substituindo grande parte das submetralhadoras e pistolas usadas pelas forças de segurança norte-americanas. Ela pode disparar em modo semiautomático ou com rajada de 3 tiros, mas também veio com ela uma versão chamada M4A1, que substitui o modo rajada pelo modo automático, com uma cadência de 700 tiros por minuto. A Colt ainda fabricou um pacote de modificações chamado de CQBR, que encurtam ainda mais a carabina M4. Enquanto o cano normal de uma M4 tem 37 cm, uma M4 CQBR tem um cano com apenas 26 cm de comprimento. Em julho de 2009, o exército dos Estados Unidos adquiriu a titularidade do design da carabina M4 e distribuiu os direitos de fabricação para várias empresas fabricantes de armas, de maneira que elas passaram a criar muitos produtos baseados no M4 e com isso uma enxurrada de modelos e também de acessórios foram desenvolvidos e inseridos no mercado. As forças armadas, em determinadas unidades especiais, usam pacotes de customização para as carabinas M4, que vem com diversos acessórios feitos por vários fabricantes diferentes, justamente com o objetivo de equipar a arma com os dispositivos mais adequados para as missões realizadas por essas unidades especiais. Um exemplo desses pacotes de customização são as carabinas M4A1 Soap Mode, que vem com um grupo repleto de lunetas diurnas e noturnas, mira laser, lançador de granada, empunhadura vertical frontal, silenciador e por aí vai. O operador realmente tem uma gama de opções na hora de preparar a sua arma graças a esses pacotes de customização. Como eu falei mais cedo no vídeo, depois que a patente dos fuzis AR-10 e AR-15 expiraram em 1977, dúzias de fabricantes começaram a fazer suas próprias armas baseadas nesses fuzis e com isso surgiram inúmeras versões com calibres diferentes dos 5.56x45mm. Para vocês terem uma ideia, só alguns dos calibres alternativos, vamos dizer assim, podem ser 5.7x28mm, 6.8mm Remington, .300 Blackout, 9x19 Parabellum, .458 Socon e .50 Beowulf. Ah, é importante lembrar também que várias e várias armas famosas, embora se pareçam muito com os fuzis mostrados aqui no vídeo, não fazem parte da família Colt, ok? E nos próximos anos, o possível substituto total da carabina M4A1 nas forças armadas é o fuzil de assalto alemão HK416, que conforme exigência do governo dos Estados Unidos, sofreu algumas modificações técnicas para ser adotado, passando assim a ser chamado de M27 IAR. Atualmente, ele já é usado por algumas unidades norte-americanas, tá certo? Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu quero te agradecer de verdade por você ter chegado até aqui. Não esquece de clicar em gostei e compartilhar para dar aquela força. Em breve eu tô de volta, um forte abraço e até mais!